Lavar bem as mãos sempre é uma orientação básica de higiene que evita vários tipos de contaminação. E a quantidade de bactérias e objetos de uso diário é surpreendente. Cada pontinho que você vê em destaque no recipiente é uma colônia de bactérias encontrada no celular, na bolsa ou em uma maçaneta. Nosso corpo tem milhões delas, na boca, no nariz e na pele, por exemplo. E normalmente elas são benéficas. O problema é que também existem bactérias que causam doenças. O grande problema é quando essas bactérias saem dessa parte onde elas estão, mesmo sendo da nossa microbiota, e vai parar em outros tecidos, em outra parte onde ela não deveria estar. Aí nós corremos um risco de ter uma infecção que nós chamamos de endógena, causada pela própria bactéria do nosso corpo. No Laboratório de Bacteriologia Clínica da Universidade Federal do Paraná, as bactérias são testadas e o trabalho começa pela coleta, que é feita com uma haste de algodão, molhada em soro fisiológico e que fica em contato com o objeto. Para evitar a contaminação do próprio ambiente, é usada uma chama para que o material seja depositado em um meio de cultura. Aí ele fica em uma estufa para controlar a temperatura por mais ou menos 24 horas. Uma das pesquisas desenvolvidas aqui diz respeito à resistência das bactérias. Um problemão quando se trata do uso indiscriminado de antibióticos, por exemplo. Quando a gente fala em antimicrobiano, ele na verdade é um agente selecionador. Ele mata aquelas bactérias mais sensíveis e vai selecionando aquelas que são mais resistentes. Hoje nós temos um problema sério justamente com essas bactérias que adquirem resistência, que vão sendo selecionadas, que são o que nós chamamos de multiresistente. Tanto é que muitos tratamentos por infecções, por bactérias multiresistentes, tem que ser feita no ambiente hospitalar, utilizando vários antimicrobianos, muitas vezes de forma endovenosa, observando o tipo, a espécie de micro-organismo e a sua resistência. Então é um problema sério hoje em dia que as pessoas têm que se conscientizar, sim. Existem várias maneiras de evitar contaminação, mas a melhor, mais eficiente e mais simples é lavar as mãos. Seja 45, 60 segundos, uma boa lavagem e com o uso de uma esponja, já seria suficiente para você retirar uma porcentagem considerada dessas bactérias que estão na mão, que vêm de fechadura, que vêm de banheiro. Então é um alerta, um critério que a gente utiliza aí para evitar disseminar essas bactérias para outros ambientes. Se você não tem ainda esse hábito, está aí uma sugestão. Lavar sempre as mãos é um bom começo para se defender das bactérias.